Qual a diferença entre a estrutura Vick e Pizza? A estrutura Pizza é da linha econômica. Ela tem disco em MDF e base em madeira. Se você comprar uma estrutura dessa linha, você vai levar uma base e dois discos. Diferentemente da Vick, que tem pés em alumínio e acompanha apenas um disco. Um diferencial que você vai encontrar nas duas estruturas, tanto na linha profissional como na linha econômica, é a regulagem de altura. A capa Blackout é um acessório que acompanha as duas linhas, tanto a profissional quanto a econômica. Elas servem para não deixar o sublimado transparente. Já esse acessório, que é o case para transporte, ele não acompanha nenhuma das estruturas, mas você pode comprar a parte. A montagem completa dessas estruturas você encontra no nosso canal do YouTube. Esse vídeo foi feito com o objetivo de deixar claro as características de cada uma para que você possa fazer a sua melhor escolha.